O assunto agora é Copa Centro-América de Futsal, o maior torneio do salonismo do estado de Mato Grosso e referência também para o Brasil. E Pontes Lacerda está inserida e já tem bons resultados. Falo nesse momento com o professor Edir Oliveira, que é auxiliar técnico. Professor, quais foram os primeiros resultados alcançados aí nessa primeira rodada? Isso, nós fomos para a primeira fase, né, esse ano com a equipe, basicamente a mesma equipe do ano passado. O ano passado a gente conseguiu chegar até a terceira fase e esse ano, graças a Deus, a gente teve em Figueirópolis esse final de semana e conseguimos passar pela primeira fase e dessa vez em primeiro lugar. Há equipes fortíssimas disputaram com vocês, Figueirópolis tem um bom time, Cuiabá tem um bom time, né? Isso, nós lá entre os quatro lá, apenas Figueirópolis o ano passado saiu na primeira fase. A Raputanga nós empatamos com eles 4x4, eles foram até a terceira fase o ano passado também, sempre tem uma equipe boa. O Espazio de Cuiabá é uma equipe de atletas que já jogaram em Juína, foram duas vezes campeão. Já jogaram em Nova Mutum, que também já foi duas vezes campeão dessa Copa. Então atletas experientes, mas graças a Deus nossos meninos ganhamos de Cuiabá de 4x2 e finalizamos a classificação em primeiro lugar contra Figueirópolis ganhando de 4x1. Agora, finalizando em primeiro lugar essa fase, isso dá o direito de jogar a próxima rodada em casa ou isso não tem nada a ver? É, a gente dá o direito, vai depender das outras equipes que classificarem, né? Se alguma das equipes que forem formar o próximo grupo, classificarem, já for em sede, eles têm o direito de ser sede na nossa frente. No momento também, nós estamos com o nosso município um pouco na questão das quadras, estão todas em reforma. Então eu acho que a gente vai estar esperando aí para ver onde vai ser a próxima sede e saindo aqui que vai acontecer a segunda fase. A nossa chave acontece no dia 5 e no dia 6, a gente já tem Nova Brasilândia, que é uma das equipes que nós vamos enfrentar, mas ainda faltam duas equipes que vão sair esse final de semana e no próximo final de semana. Então a gente vai esperar, mas o grupo está unido, eu acho que os jogos lá em Figueirópolis serviu para a gente poder estar unindo bastante. Uma equipe que está bem, é só acertar alguns errinhos e continuar treinando, que eu acho que vamos ter um ótimo resultado. Há chances de título ou a equipe pretende fazer a mesma campanha do ano passado e já estará feliz? Eu acho que a gente tem que pensar fase por fase, a nossa primeira fase era uma fase complicada, graças a Deus passamos em primeiro. Então vamos trabalhar para a segunda fase aí e aí esperar, acho que é uma competição muito difícil, todas as equipes são mais ou menos do mesmo nível e nós somos uma equipe nova, só atletas de Pontes Lacerda mesmo, muitas equipes aí como Alto Paraguai formam equipes dos melhores do estado e até mesmo atletas de fora, mas a gente está com a nossa equipe aí, a gente vai trabalhar para a próxima fase que é a segunda e se Deus quiser a gente vai caminhando e se possível chegar em uma semifinal, que eu acho que é o principal objetivo, principalmente estar em uma semifinal. Aí a final é uma consequência. Então, vamos lá.